E aí pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá. Hoje eu tô com vocês aqui no Salão do Automóvel, Nova York 2017. E eu vou mostrar pra vocês um pouco das novidades automotivas, automobilísticas, dos carros aqui de Nova York, beleza? E aí Essa porrinha aqui é o iRoad, é um carro que tá sendo alugado somente no Japão e na Europa. Ele ainda não tem nos Estados Unidos, mas é uma das opções futurísticas pro deslocamento urbano. Só cabe uma pessoa, então se você é daqueles que gosta de levar a novinha dentro do carro pra enfrentar uma, esse daqui não dá, você vai ter que fazer sozinho. É uma pessoa e uma bolsa e o carro é totalmente elétrico. Qual o tamanho do carro? Olha aqui. Não troca assim não. Olha aqui, a frente do carro. Praticamente você coloca no espaço de uma moto. É uma moto praticamente. A minha produção acabou de falar que esse carro tem um acelerômetro que não deixa de cair. Então, pode bater um vento forte, pode bater um carro nele, você pode colocar novinha... Não, você não precisa colocar novinha não. Pode apoiar nele que ele não cai. Eu vou testar ele depois. Ele só tá sendo alugado em Marte por enquanto. Cara, que porra é essa? Cara, é muito louco, né? Com os LEDs aqui. Você vai ter gente colocando a minha foto ali, na roda? O que é isso? Você é muito narcisista, é um carro, Diogo. Sério? É o Batmóvel. Olha, olha, olha. O meu porra tá mexendo, cara. Que botão que você apertou aí? É outro que eu achei. Faz reverência. Reverência ao rei. Sério, Fabiano, aonde que você senta um negócio desse? Sentando ali, velho. Aonde, Fabiano? Ali, ó. Você senta ali e já a cabeça caiu pra fora? Sabe de Deus que porra é. Perguntar pra mim, né? Onde que você senta? Eu acho que é... Uma vida drone nessa hora. Assim, hein? O Fabio foi pedir pra menina explicar pra ele onde senta. E aí? Cara, ela falou que você beita ali dentro. É, tô ligado. Feito na China, feito na China, feito na... Aquele ali eu não sei. Deve ter sido feito em Nova Jersey. Isso aqui é feito na Califórnia, feito na China, feito na América. Galera, combustível do futuro vai ser assim, ó. Tá vendo essas bolsas aqui? Cada bolinha dessa é um litro de gasolina. Então você abre o tanque, joga uma bolinha dessa e você consegue andar, acho que, 65 km com cada bolinha dessa e a Toyota que tá lançando, deve tá chegando no Brasil daqui uns 50 anos. O que é isso? Olha, você tem todos os pedidos daqui, ó. Isso daqui é uma câmera. Isso daqui é uma câmera que ajuda no sistema de navegação do carro. Então, quando você tá dirigindo o carro, eu esqueci, peraí. Quando você tá dirigindo o carro, o Navigation System aparece o seu carro dentro do Navigation System. Essa câmera vira, então ela filma, é como se eu estivesse dentro do Navigation System, é uma coisa muito bonita. Eu ganhei um novo disco, da menina bonitinha lá. Aqui nós temos algumas marcas que só são conhecidas entre gente de muita grana, tipo eu, Fabiano, os outros youtubers aí. A Bentley, por exemplo, a gente já conhece, muita gente já conhece aqui nos Estados Unidos, é um pouco famosa. Mas essas outras marcas aqui, ó, não sei nem como que fala. Essa daqui deve ser da Liana, Rimac, deve ser Rimac. A outra ali eu não consigo nem ler, sou meio sério, mas a Spiker lá no final, essas marcas aqui não são conhecidas nos Estados Unidos. Pelo menos não no meio comum, como a gente que ganha pouco, né? Agora, se você ganha mais de 500 mil dólares por minuto, esse pode ser um carro da sua coleção. Como diz a lenda, nada se cria, tudo se copia, até a Subaru copiou o Fusca da Volkswagen. Tá vendo, né? Fabiano, jure que isso é um Subaru, pra mim é um Fusca. Você decide. O que que é? É, que é igual ao normal. Cara, isso aqui não pode ser um Subaru. Ah, é? Tá escrito aqui, ó, Subaru. É Subaru que fala no Brasil? Subaru. Subaru. Ah, isso aqui é, então quem copiou quem? Quando que saiu o Fusca? Não, foi antes eu acho. Foi na Segunda Guerra, cara. Foi antes. Foi antes disso? Foi. Então eles copiaram o Volkswagen? Foi. Subaru é da onde? Mas você não parece nem um pouco com o Fusca, cara. Claro que parece, cara. Claro que não. Olha o Faró. Tem nada a ver com o Fusca. É a parte de Belém, ó. Antes de fazer, antes de ter um filho. Não, a parte de Belém é atrás, caramba. Aqui, ó. Olha, nada a ver com o Fusca. Como que é o nome da filha do Fusca de Belém? Sei lá, eu... Cléo Pires? Não. A Cléo Pires é da... Glória Pires. Ah, entendi. Não, a Cléo Pires é do Flávio Júnior com a Flávia de Belém. Não, tá louco? É do Flávio Júnior com a Glória Pires. Ah, é? É. É. Cléo Pires. Não é Flávia de Belém. Tô com um problema aqui. O Fabiano me chamou de velho, porque eu tava procurando a porra do CD aqui. O que que foi, Fabiano? Só velho que usa CD. Não existe, mas é só USB. Não fica olhando pra mim não, moleque. Só USB agora. Pelo jeito, aparentemente, eu vou ter que... Se eu for comprar um carro... O Fabio tava procurando o bagulho de pôr fita cassete. Se eu for comprar um... Não, também não é assim, né? Se eu for comprar um carro, eu vou ter que comprar um carro... Vou ter que transferir os meus CD pra USB pra eu poder comprar um carro. Porque eu tinha um carreiro pardinho, já um maneiro marciano, tudo em CD. Esse carro aqui, ele é o Honda Accord 2017, modelo 2018. Tô fingindo, porque eu não li nada, então eu não sei. Mas acho que é isso. E ele é igual o meu. Eu tenho um que já tem uns nove anos de idade, né? Então esse é o novo, bem mais novo. E pro Fabiano aprender que esse daqui tem CD. Essa já é uma coisa que vai me fazer ficar com o Honda Accord. Mas não tem muita diferença, não. O sistema de navegação é praticamente o mesmo. Até as cores e o layout, ele é o mesmo. O painel não mudou nada, porque no Civic o painel é digital. No Accord ele continua com o painel analógico, né? Com a cassetinha ali, com o ponteiro. A navegação aqui, ó. Pro sistema do i-Link, né? Aqui, então você atende o telefone aqui. Antigamente você tinha algumas paradas aqui atrás. Mas agora você não tem, é só aqui na frente. Você consegue atender o telefone e usar a navegação com os dedos, né? E você consegue controlar o rádio, o FM e tudo pela direção. Então você não precisa interagir com o painel, na verdade. Onde a gente vai? Entra aí. Entra aí, caramba. Onde a gente vai? Só que ele não tem muita novidade, não. O Accord ele é um carro que ele é pra durar. Ele muda muito pouco de ano pra ano. Você consegue ver a diferença, tipo, de 20 anos atrás até agora. Mas ele muda muito pouco de ano pra ano. Ele continua, ele é um dos carros da Honda que... Ele é um dos originais, né? Ele é o carro que todo mundo fala. É o carro que ele é construído pra durar. Porque ele é um carro que muda muito pouco. Se você tem um, você geralmente compra a mesma marca, o mesmo modelo. Vamos lá, vamos lá. Não, não é toda a luta, né? Não, não é toda a luta. Essa é a terceira Honda que eu tenho. Isso é o que eu estava falando. Se você compra uma Honda, você se inscreve com a Honda. Especialmente um carro... É um bom carro. É, é um carro que... E é muito caro. É construído pra durar e eu nunca tive nenhum problema com isso. Me neither. Conta um negócio pra vocês. Eu pensei nisso sozinho. Essa marca aqui, ó, a Genesis, promete aqui nos Estados Unidos, viu? Não é que o Fabiano me ajudou, não. Por que que promete? Porque ela está lançando vários carros. Novos aqui, novos modelos. Olha esse carro. Olha essa roda. Olha esse carro, cara. Olha só. Olha essa roda aqui, ó. Ó, ó, ó. Muito louca essa roda, não é não? Olha a luz. Esse carro deve ser japonês. Tenho quase certeza que é japonês esse carro. Alguma coisa está faltando aqui nessa porra. Não. Se ele se encaixa no carro e carrega. Você vai ver, o brasileiro é tão inteligente, cara, que eles vão criar um adaptador pra carregar celular nesse negócio. Puta, cara, eu estava olhando aqui, veio um carro ali, parecia que o carro estava andando, cara. Puta susto. E pra você que pensou aqui, era só show de carro? Não é. Eu achei que era isso, mas não é. Tem motos também, tem as hard stations lá no fundo. Tem várias motos de coleção mesmo, motos esportivas lá no fundo também. Aqui tem as motos da Gaico. A Gaico está investindo muito nesse lance de carro, moto, show de carro, show de moto, show de barco. Eles participam de várias corridas de moto, carro e barco também. Então, muitos desses encontros que a gente vai, a gente vê muita coisa da Gaico. Porque eles patrocinam pra caramba a indústria automotiva. Essa moto aqui, que está escrito para não relar, ela é da... Ela é custom made, ela não tem uma marca, ela é feita customizada, do usuário. Tem muito disso aqui, do Orange Chopper, Orange County Chopper. Faz muita coisa aqui, ok? Dá pra ver que aqui tem autorelevo, não é pintura, então é sempre a marca, porque aqui tem autorelevo, cast iron. Então, óbvio, essa moto. Então, é, qual é o nome? Paul Jr. Designs. Paul Jr. Designs. Então, essa moto aqui não é do Orange County Chopper. É do Paul Jr. Designs, do filho dele, que quando saiu do Orange County Chopper, ele fez essa moto pra... Essa moto, pra Gaico, né? Pra Brasil. Então, eu tô me corrigindo, porque o cara ali me corrigiu, ele ouviu falando, ele tem em português. Oh, então você ganhou. Boat insurance, auto insurance, RV insurance, mas você ganhou uma hat. Você ganhou a Gaico Insurance, por hoje? Eu ganho. Obrigado por ganhar um padrão de policyholder. Paul Jr. Obrigado pela primeira vez. Obrigado, senhor. E eu tenho um prato, senhor, com vocês também. Obrigado, senhor. Obrigado. E você quer ir para o bairro? Oh, sim, por isso, porque é fácil. É, sim. Obrigado. 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 E você baixou o programa? Vamos lá. O que me diz desse carro? Deve ser caro. Deve ser caro. Lamborghini? É super máquina, né? Não? Isso aqui é pra ajudar nessa lulite. Eu tô com uns furos na bunda e eu quero arrumar. Eu vou deixar os seus pés direitos. Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra eu bumbum no chão O SRT é o mais completo da Dodge O Wildcat Ele tem 6.2 6.2 O Mustang é 5.0 Essa é 6.2 8 Tô aprendendo essas coisas aqui Eu tô com a Chariana aqui E ela tá me apresentando esse produto Que chama Luminance Pra limpar carro Ele foi desenvolvido no Brasil? Foi desenvolvido pela força aérea do Brasil E a gente trouxe pros Estados Unidos Ainda tem a linha de avião Que é original E a gente tá lançando uma linha de carro Ela é nanotechnology Então funciona como física A limpeza física Waterless Sem água nenhuma Você limpa o seu carro Você viu ali Eu vi Cara Parece mágica O carro tá imundo Você coloca esse negócio Passa o paninho E a sujeira sai Mas só que eu tô comprando isso Nem é pro meu carro Vocês sabem que eu cago e ando pro meu carro Eu tô comprando isso pra minha geladeira em Inox Porque eles disseram que vai tirar todas as manchas Então assim que eu chegar em casa Eu vou usar Você faz um teste Faz um review Vou fazer um review desse produto pra vocês Olha só Eu quero um óculos desse E o melhor estudurista que é todo mundo do Brasil aqui Qual? Daí ela virou e foi falar assim pra mim Na hora que ela foi vender Eu tenho um preço especial pra você Só hoje Eu falei, você é brasileira Agora a gente conhece o acento brasileiro Não tem como né Não O Robby, o Robby, o Robby com você Não pode faltar o Mustang 2017, 2018 Esse é o protótipo do modelo 2018 5.0 E é só isso que eu sei Não sei pôr nenhuma mais Porque se deixar trancada a cor do carro Não tem como entrar pra ver Mas parece que ele é manual Ele não é automático É couro por dentro, couro por poro Ele tem o sensor de proximidade de outros carros Então, ele já tem de fábrica com sensor de proximidade Cara, olha o pano O Ledman O Ledman O Ledman Esse daqui é o GT É o V8 Aprendi agora que quando vem só o cavalinho É V4 Quando vem um cavalinho e dois riscos É V6 E quando vem escrito GT É V8 Então, vivendo e aprendendo Mais uma coisa que eu aprendi sobre o Mustang Eu sou ruim de Mustang Vai ser que eu já ouvi falar Esse daqui é o... É o... É o... É o... Caldra 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 Me ensina alguma coisa sobre esse carro? Tá vendo? Tira a mão daí primeiro Ele é a linha de luxo do Mustang Ele é a linha de luxo do Mustang Só isso? Só isso? Só isso? É ver o que? V8 Só que o motor dele é o 320 Ele é o carro 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 Devoer no carro Como falar com o carro O carro Doce é o carro Eu tinha um carro E o carro O carro É o carro Ele sempre é pensado Eu deve ter pensado O carro O carro Não quero a carro O carro O carro Isso é o carro O que é isso? O Uber? Você foi esporno? Eu não vi ele. O Uber? 67,000 dólares. Eu roubo hoje. Então eu vou comprar por 67 mil? Não. Pô, rapaz, não foi? Pronto, né? Vai me dar um trabalho Pra poder editar esses vídeos Mas que porra de marca que é essa? Mini? Tem uma marca que chama... Cadê? Não acerta a ideia de nenhum Mini, uma marca que chama Mini, cara Que marca que é essa? Mini? Mini Cooper, pô Ah, Mini Cooper Chama Mini a marca? Cooper é o carro? É, é o modelo A marca que chama Mini? Sério? Só tem o Cooper, só tem um carro, né? Eu só conheço Mini Cooper O que tem? Mini Sport, Mini Monza Tem Mini Cooper Sport Mini Cooper, alguma coisa Não, é tudo Mini Cooper Ah, tá Vou aprendendo, né? Galera, esse carro aqui é o Smart Police É um carro da polícia É um protótipo, é lógico, né? É o carro que a polícia usa aqui Mas é um protótipo, ele é híbrido E, é lógico, ele tá travado, né? Porque eles não deixam entrar É da Ford Qual que é a marca desse carro, Fabiano? Ford Não, não é a marca, é o modelo Parece um Taurus Um Taurus? Dá uma olhada Bandeirinha dos Estados Unidos aqui Tá escrito 911 ali O logo da polícia Esse daqui Esse daqui é um modelo De acordo com o Fabiano ali É um modelo exclusivo Que eles desenvolveram pra polícia Chama Police Responding E aqui, aqui tem a... Como que chama? O Giroflex O Giroflex Ele é diferente, cara Ele tem um desenho diferente Dá uma olhada Então dá pra você ver exatamente todos os ângulos E é quase a mesma superfície, né? O mesmo tanto de luz Daí tem essa luzinha de chegada aqui Que eu vou comprar uma dessa Pra eu poder fazer meus vídeos E quando você vir aqui, ó Dá uma olhada Não sei se dá pra ver O... Virei lá assim, ó Tá vendo? Não Mexe lá dentro Então o carinho precisa nem Abrir a janela um dia de frio Pra poder mexer E ali no meio Não sei se dá pra vocês verem Dentro Tem o... Onde vai o computadorzinho E tal Então você vê que não tem console, né? Ali que vai o computador Geralmente tem o laptop ali no meio E tem, lógico, todo o painel O dash, né? Do carro Aqui atrás Aqui atrás É um carro normal por enquanto Mas acredito que quando eles forem fazer Pra polícia mesmo Vai ter aquela grade aqui Pro bandido me enforcar o policial, né? Vamos sair correndo Dá pra ver que não tem trava Só do lado de dentro Pro cara não fugir Geralmente eu trago só do lado de fora Mas ele tá trancado Então não dá Mas também por que eu vou querer entrar no carro de polícia, né? Só malandrão, né, Fabiano? Tá bom Hã? Vamos entrar lá com o cara Pera aí Mas é a Fórmula 1? Quem que corre esse carro? Igual a eu Você não assiste a Fórmula 1? Não Pai 20 anos que eu parei a ver esse Fórmula 1 Você parou esse ficou Ele tá sendo morreu Eu também, cara Fabiano, esse carro é igual o teu O que mudou? A única coisa que eu tô vendo de diferente É a entrada USB Que antes ele tinha um compartimento aqui Que você abria Se apertava o botão ele abria E aí tinha a entrada USB ali Agora eles colocaram aqui E aqui não é mais Tote screen Antes esses botões eram tote screen Ah, é? Agora não é mais Não tinha esse volume Aqui o volume era tote também Eu achei que tá feito Será que tá no meu problema? O show do problema? Não, até agora não deu problema Mas o meu carro não tem nem um ano, né, cara? Seu carro é de... 2016 2016 2016 Então esse 2017 Mudou em 2018 Já trocaram a porrinha aqui, tá vendo, né? É a mesma coisa que mudou que eu tô vendo O resto tá tudo de dente Ah, e qual carro que é esse? O Chevy Trax É o Chevy Trax No Brasil ele chama Chevrolet Tracker Se eu não me engano, Tracker Chevrolet Tracker Tracker E quanto que custa no Brasil o carro dele? O modelo que eu tenho Que é o mais completo Tá na faixa de 90, 1000, 100 mil reais E quanto custa aqui, talvez? No meu eu paguei 16.500 dólares Mesma coisa, né? Quase, quase Quase Olha o carro 16 bits aqui, ó Oh, sorry Do Minecraft Olha as rodas do carro Isso aqui é pra andar lá pelas ruas de Newark Não tá cheio de buraco? As ruas de Newark cheias de buraco Olha esse negócio aqui, ó Então, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Então a gente vai mostrar pra vocês algumas caminhonetes. Dá uma olhada na área que a gente chegou. A gente chegou na área das caminhonetes. Ou como diz o Fabiano, caminhonetas. Porque ele é do interior de São Paulo. É a caminhonete que fala, meu. Caminhonete é uma música do Pedra Letícia. Não entendi nada. Dá uma olhada no tamanho daquela roda. Olha o tamanho desse pneu, cara. Puta, dá uma olhada nessa caminhonete. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Vou correr atrás dela. Vou mostrar dentro dela. Ela vai virar. Eu vou ficar aqui pra mostrar ela. Olha o tamanho desse monstro. Olha o tamanho dessa Chevy Silverado. Ela é muito linda, cara. E essa aqui é a área do pessoal que botou no Trump. Dos Red Nets, né? E esse daqui é o modelo GT. Eu aprendi com o Fabiano que o modelo GT é fodão. É V8, né? É V8? Isso daqui é da Mustang. Essa marca aqui é Mustang. Os primeiros carros de bombeiro. Polícia. Nos Estados Unidos. Lá tem um antigão lá atrás. Opa. Lá atrás tem um antigão também. Da polícia. Aqui é emergência, né? A famosa caravan do Brasil, né? Então o cara tá... Quando o cara sofre acidente, coloca lá atrás. Leva pra lá, pra cá. Sei lá, qual é o que vai. Os policiais aqui. Os guardinha. Os guardinha. Policiais. Fabiano, tá tomando na base? É isso de Nova York, não dá nada. É. O que você quer dizer com isso? Você deve temer os federais? Ah, meu filho. Ultimamente já aparece o seu endereço na internet. Apareceu no YouTube o endereço da internet. Apareceu no YouTube o endereço da internet. E aí, eu vou tirar... E aí, eu vou tirar para o meu passage. E aí, eu vou fazer o meu passage. E aí... O Mustang, como eu sou, agora eu sou bem sabido na matéria de Mustang, ele é um GT, é um GT, né? É, é, V8, 5.0 High Output, G8, eu ia falar V8, seu G8, GT V8, eu ia falar 1.8, não é 1.8, é V8, 5.0, tá vendo, né, como que eu sou bom pra caramba dessas coisas, e aqui tem o Corvette, por Red Bay, não sei nada, o Fabiano fugiu, não sei nada, Fabiano, não sei nada desse carro aqui, me explica. Corvette 2017, 2016, Corvette 2017, como que você sabe o ano ali, ano que negócio? É modelo, ele muda, cada ano é diferente do outro, ó, é? Não fala comigo como se fosse burro não, que tá no meu canal, tá, ó, ele fala comigo como se fosse um burro. Esse carro aqui, é aquele carro que eu filmei lá atrás, do Corvette, só que é, mil, o que? 960? É alguma coisa. 1960 é alguma coisa, dá uma olhada. Deixa eu ver o motor daí de dentro. Ó, vou fazer uma correção aqui, que o meu assessor para assuntos aleatórios tá ruim hoje. Ele falou que esse daqui, é o modelo daquele que eu filmei, esse aqui é o Stingray, 1960 é alguma coisa. 1964 esse, 1964. Tá marcado ali, ó, 64. É? É, ó. Ele olhou pra mim como se eu estivesse falando merda. Nós encontramos esse carro aqui, de Newark, New Jersey, e ele tá um pouquinho sujo, eu até tô pensando em usar, ó, 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 é do Felipe Neto, não, é do Cristian Neto. É o filho do Cristian Figueiredo, do Felipe Neto, não é do Cristian Neto. M Rocha, nossa senhora. Que é isso, carro de corrida? É, é de Rally, né? Carro de corrida? Não, de entregar pizza. Olha lá, ó, Petrobras é do roubo do Lulio, isso aí. Olha lá, ó, ó, onde o dinheiro do Lulio tá vindo, ó, tá vindo aqui, ó, é aqui que o dinheiro do Lulio tá vindo. Aham, que carro que é esse? Esse é um... É uma Ferrari, uma Ferrari, um banco vermelho, um banco vermelho, um banco vermelho, um Ferrari. É um Mazda, um MX-5. Que que é, Fabiano? É um Mazda, um MX-5. É uma Ferrari, um banco vermelho, um Ferrari. Não sabe porra nenhuma de carro. Vai aprender de novo, bota o pai pra escola. A gente tá sentado... A gente tá sentado... A gente tá sentado aqui pra descansar, o Fabiano vai contar uma piada. Fica. Pode dar piada, cara? O Pintinho não tinha cu, foi peidar e explodiu. Pior que ele tô lendo. E o Pintinho, e o Pintinho que tinha o cu torto. Foi peidar e deu um cavalinho de pau. Alguém ouvi isso no Facebook, cara. Hã? Eu ouvi isso no Facebook, viu? A Bruna morre de rir quando eu compro essa. A gente tá aqui pra carregar o celular. Quer dizer, ele não aguenta ficar sem celular, né? Não posso ficar sem celular. Eu tô falando, é um boiola de mão cheia. Ele ganhou... Ela não dá o cu, mas ele é essa. Carterinha da boiolagem. Mas eu te falei, eu te expliquei, minha teoria. Não precisa dar o cu pra ser boiola. Não dá o cu, é homossexual. Quem gosta de fazer sexo de bumbum é homossexual. Quem gosta de fazer sexo de ré, sexo olhando pra trás... Quem gosta de fazer sexo de retrovisor é homossexual. Agora, quem é boiola faz isso que você faz. É fresco, né? É fresco. Ó, a perna cruzada. Isso é coisa de boiola, porque nem todos homossexuais fazem isso. Isso é coisa de boiola. Tem uma definição. É, concordo com você. Concordo plenamente. E você falou assim, Tio, só... Fica quieto, né? Enfim. Teve uma vez que a gente estava discutindo um negócio de... De bebê, não. De ducha... Higiênica. Ducha higiênica do Brasil. Eu vou deixar a cabeça de vocês decidirem, assim, qual foi o contexto da conversa. É, porque aqui nos Estados Unidos não existe ducha higiênica. E é uma coisa que faz pauta. Faz pauta. Faz pauta, como se fosse uma necessidade de espirrar água na bunda. Não é uma necessidade, mas era bom ter. Você está se enrolando. Continue. Continue. Vou deixar você morrer com a própria corda. Se for caindo, a própria corda. Vai. Eu vou deixar ele. Você gosta de lavar o cu? Entendi. Esse vídeo não vai poder ser monetizado. De jeito nenhum. Porque eu já falei um monte de palavrão. Pra Bianca já falou um monte de palavrão. Sem chance. O YouTube não pode falar, né? Todo dia, toda manhã, eu recebo um e-mail do YouTube novo. De um vídeo antigo meu falando. Esse vídeo não é mais monetizado. Porque você falou palavrão. O cara mora em Nova York e teve que acordar às 5 pra chegar aqui às 8. Ele mora em Nova Jersey. Eu moro em outro estado. No cu de Newark. Tem o Newark do seu rabo? No cu de Newark. O cu de Newark é bem ótimo. Eu moro em outro estado e acordei 8 horas da manhã. Pra chegar aqui às 8 e meia. Só pra falar que eu moro mais perto de Manhattan do que eu. Filho, é só atravessar o Hudson. É, ele podia vir nadando, aquele bosteiro lá. Um bosteiro? É um bosteiro aquele negócio lá. O Rio Hudson? É, eu falei que eu tô conversado e ele tá apoiando em mim. A gente tá indo embora. Porque o Fabiano quer ir embora. Não, eu também quero. Fabiano é nada. Minha perna tá doendo. Tá na hora de ir embora. Muito obrigado por assistir. Como sempre. Cuida, comente, compartilhe. Faz tudo que você tem que fazer com esse vídeo. Eu sei que ficou longo. Eu já até imaginando que vai ficar longo. Mas espero que você tenha assistido até o final. E se você conhece uma pessoa que gosta de carro. E sabe tanto de carro quanto eu. Manda esse vídeo pra ele. Porque eu sou um especialista. Ah, e coloca aqui embaixo o que você achou dos carros novos. Dos modelos 2018. O que você achou desse salão do carro? Salão do automóvel, Fabiano? Salão do automóvel. Toma. E olha só. Tchau. Obrigado.